Olá pessoal, o vídeo de hoje é o vídeo dos meus favoritos do mês de dezembro de 2014 e eu quero mostrar pra vocês o que eu usei mais nesse mês de dezembro e vamos começar pela minha esponjinha, que é tipo aquela Beauty Blender só que essa daqui é uma marca alemã chamada Ebelin, da drogaria DM e ela é uma cópia da Beauty Blender, eu infelizmente rasguei a minha, muito desastrada na hora de limpar eu rasguei a minha, mas tem muito tempo que eu tenho ela já ela assim tá durando muito tempo até e ela é maravilhosa, eu voltei a usar, a aplicar a minha base com ela base BB Cream com ela esses dias, no mês de dezembro e assim eu usei bastante mesmo, acho que todas as vezes que eu apliquei base em casa que assim não foi no carro, eu usei ela e ela é maravilhosa ela é muito boa mesmo, super macia, é muito boa mesmo eu também usei bastante este creme para as mãos da Natura esse é de madeira em flor, da Ecos e foi a Angélica Martins que me mandou esse creme eu fiquei super feliz porque eu adoro as coisas da Natura dessa linha Ecos da Natura gosto muito, o cheirinho é tão original, tão brasileiro assim, gosto demais o demaquilante que eu mais usei esse mês, esse mês não, mês de dezembro que agora já é janeiro, vou fazer uma bagunça aqui no mês de dezembro, assim, eu não usei muita maquiagem eu usei pouca coisa, eu tava com visita aqui em casa então eu não usei muita coisa, tipo assim, eu não tinha que gravar vídeo nem nada não dava pra gravar porque eu tava com visita então acabou que eu não usei nenhuma maquiagem muito pesada, nem nada, sabe então eu não precisei do meu demaquilante à base de óleo eu usei esse aqui de creme que é da Beauty Cycle eu prefiro ele do que aqueles demaquilantes bifásicos eu acho que ele tira super bem esse aqui, ele é todo hidratante e tal e ele é bom, assim o único problema que eu acho desses demaquilantes que não são os cleansing oils é que você tem que usar aqueles pads de algodão e tal e acaba que é um desperdício, assim coisa que o cleansing oil dispensa, né deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui eu usei muito no começo do mês de dezembro uma loção do Victoria's Secret que é essa daqui, Essential Blush eu usei essa loção pra... porque eu tava muito seco mesmo e é muito cheirosa eu adorei a combinação dessa loção com Pink Sugar com o perfume Pink Sugar ficou uma combinação muito boa de cheirinhos e é muito gostosa, muito gostosa mesmo o blush que eu mais usei foi novamente este aqui do Boticário que é a cor 4 deixa eu mostrar pra vocês que é essa cor aqui e ele é muito bonito ele é um... não sei, descrever essa cor eu sou muito ruim pra descrever cor ele não é nem vermelho, nem laranja, nem rosa tipo meio termos os três, assim dá uma cor muito natural, assim, pra pele o iluminador que eu mais usei que muita gente me perguntou em alguns vídeos qual iluminador que eu tava usando e não sei o que e tal foi este daqui o Essence So Glow da marca Essence, né esse Cream to Powder Highlighter na cor dessa Look on the Bright Side que... eu... a princípio ele era uma edição limitada e eles continuaram com ele eu fiquei muito feliz porque ele é excelente ele é em creme só que quando você coloca na pele aplica na pele ele fica com aparência de pó com acabamento de pó e eu tenho duas cores essa daqui é a que eu tava usando a maioria dos vídeos que as pessoas perguntavam qual iluminador que eu tava usando e é este ele é maravilhoso assim, muito, muito, muito barato Essence é assim uma marca BBB boa, bonita e barata é muito, muito bom mesmo eu usei também um pó eu mudei um pouquinho de pó no mês de dezembro tava usando este aqui da Beauty Cycle que é o Pressed Powder na cor Light 30 era da minha sogra só que ela não usa pó aí ela foi e me deu ela deve... gente desculpa ela deve ter usado ele tipo assim uma vez e não usou mais só que ele tá um pouquinho escuro pra mim tipo assim aqui não parece muito mas ele pessoalmente ele está um pouquinho escuro pra mim um pouquinho amarelo assim então esses dias eu dei uma parada porque tá inverno eu tô mais branquinha né mas acho que no verão vai dar pra usar ele teve um produto que foi muito favorito no mês de dezembro que foi este pincel da Ebelin que é o pincel de esfumar daquela marca da Drogaria DM e é super, super baratinho e gente eu sempre tive muita dificuldade de passar sombra de esfumar e tal e com este daqui é muito, muito fácil tudo fica mais fácil sabe ele é bem gordinho bem grandinho assim e fica muito mais fácil ele é maravilhoso estou apaixonada por este pincel deixa eu ver o que mais tem aqui ah é tem um hidratante que eu usei muito esse mês tá tudo sem ordem hoje né um hidratante que eu usei bastante este mês eu tava experimentando algumas amostrinhas que eu tinha que é esse daqui da Eucerin eu não sei como é que eu pronuncio certo aqui na Alemanha eles falam Eucerin e ele é um um hidratante noturno para clareamento de pele sabe para pele com pigmento a princípio eu já tinha experimentado ele uma vez antes só que eu não sei o que aconteceu eu tive uma relação um pouquinho estranha eu conheci até a espinha mas coincidiu que eu tava comendo muito mal nos dias porque tava comendo muito chocolate não sei o que que era na época mas não deu muito certo apareceu a espinha então eu não sei se a espinha vinha do chocolate ou disso aqui mas eu tô usando ele agora esse da noite se bem que na época que eu tava experimentando a primeira vez eu tava usando do dia também pode ser que eu tenha problema com o do dia não sei mas o da noite eu não tive problema nenhum ele não é muito hidratante mas eu gostei da textura e do cheiro dele tem um cheirinho muito gostoso tem um creme que eu também ganhei a amostrinha dele e deu pra usar ele o mês de dezembro inteiro que é um creme para os olhos que é da marca Lancaster ou Lancaster não sei como é que fala que se chama Total Age Correction que é um creme para os olhos ele é anti-idade anti-rugas e eu gostei muito dele é um creme que ele não hidrata muito mas ele dá uma sensação legal assim diferente na pele parece que realmente melhora a aparência das rugas sabe das linhas finas gostei muito não sei se eu compraria acho que não porque eu quero experimentar outras coisas mas ele é um creme muito bom assim deu pra usar o mês inteiro eu tenho dois batons preferidos no mês de dezembro que são Strawberry Milk da NYX este daqui esse daqui vai pra ver Strawberry Milk que é este rosa que parece um rosa tipo de sorvete de morango assim vou fazer um swatch dele aqui é extremamente macio eu adoro esses batons da NYX porque eles são muito macios e pigmentados e tal eu tinha um pouquinho de dificuldade de usar esse tipo de cor de batom de repente eu comecei a usar e estou apaixonada e um outro batom que eu usei assim na verdade eu usei muito foi muito difícil de selecionar dois batons um batom preferido pro mês de dezembro porque foi cada dia eu usei um batom diferente mas teve dois batons que foi este Strawberry Milk e o próximo que eu vou mostrar que foram os únicos que eu repeti sabe e o outro é este Ultimate Shine na cor 260 Berry Delicious da Catrice que é uma marca alemã vocês conseguem comprar na lojinha da Drica Matheus ela vende produtos alemães pro mundo inteiro e é uma cor muito linda peraí como se fosse uma cor de suco de cereja só que com glitter essa daqui ele na bala é esse aqui e ele é muito muito bonito de perfumes eu praticamente só usei dois perfumes que foram o Pink Sugar e o deixa eu pegar ele aqui Infusion de Iris da Prada foram só praticamente eles que eu usei acho que teve quatro dias no mês de dezembro que eu usei outros perfumes mas eu não cheguei nem a repetir os outros quatro foi cada dia um diferente mas o resto do mês eu só usei esses dois eu estou apaixonada pelos dois finalmente o Thomas meu marido ele tá gostando assim tá aceitando Infusion de Iris então eu não tô tendo problema de usar ele é um perfume maravilhoso eu amo esse perfume demais gente e o Pink Sugar é amor eterno né eu simplesmente sou apaixonada por esse perfume eu também separei algumas coisinhas tipo a música que eu mais ouvi este mês foi a música All Night do grupo sei lá banda Parov Stellar que é aquela música que eles usaram na propaganda do Oh My Gold do Paco Rabanne do perfume Oh My Gold e eu pesquisei qual música que era aquela porque eu amava aquela música e eu usei escutei bastante ela esse mês e eu tenho deixa eu ver cinco séries preferidas no mês de dezembro eu assisti muitas séries eu me apaixonei assim muito muito mesmo por Chicago PD que é um spin-off de Chicago Fire foi o Johnny Tonheiro que me passou essa série ele comentou comigo queria assistir não sei o que e aí eu animei eu vou assistir então e gente eu acho que eu gosto mais dessa Chicago PD do que da própria Chicago Fire sabe é simplesmente fantástico eu adoro série policial eu acho que quem gosta vai amar é muito muito boa mesmo Chicago PD eu assisti muito também Downton Abbey eu assisti acho que é quinta ou sexta temporada de uma vez assim a última temporada que eles lançaram eu assisti tudo de uma vez e a série até é excelente assisti também Once Upon a Time que é a primeira vez que eu falo de Once Upon a Time aqui acho que no meu canal é uma série que eu acho que os efeitos especiais são ridículos são muito mal feitos mas a história da série te prende sabe é muito muito linda é todos os contos assim da Disney contos infantis em uma história só então assim é muito muito é mágico eu acho que o pessoal que escreveu Once Upon a Time é muito inteligente de poder juntar todas as histórias em uma história só sabe é o máximo é muito bom mesmo eu assisti muito Arrow tava muito eletrizante no mês de dezembro nossa tá assim muito bombástico e a série assim mais preferida mesmo de dezembro que eu fiquei chocada porque acabou quando eu vi que era o último episódio da série eu falei o que? como assim? isso tá acontecendo tanta coisa importante agora como que pode ser o último episódio que é White Collar que é uma série sobre um cara que ele era falsificador e ele roubava coisas também e tudo ele era uma pessoa boa mas com esse instinto de falsificar as coisas sabe esse instinto criminoso assim mas não é uma pessoa que não era nenhum assassino nem nada disso e um dia o FBI pega ele ele começa a ajudar o FBI a pegar pessoas que fazem esse tipo de coisa e nossa chega uma hora que ele tá ajudando o FBI tipo assim ele e o e o chefe dele né que é um policial e tal do FBI eles viraram assim amigos mesmo ao longo da série e chega um ponto que ele entra numa pra descobrir uma jogada de uma como é que eu posso falar uma gangue lá e parece assim que na hora que eu fiquei sabendo que a série ia acabar e tipo assim tava no meio disso tudo acontecendo falei gente ele vai morrer só pode porque pra série poder acabar nessa hora assim e gente o final eu fiquei chocada fiquei chocada tipo assim é maravilhoso quem gosta desse tipo de série assista porque o iCola é simplesmente fantástico e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado dos meus preferidos quem gostou por favor clique em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo se inscreva no canal curta a minha página no facebook também me siga no instagram vou deixar o link de tudo aqui na descrição do vídeo um super beijo tchau tchau